A biografia Lilian Lemer sem rede de proteção, escrita pelo jornalista e roteirista aqui da TV Globo, Cleodon Coelho, resgata a história de uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. A intérprete da primeira Helena de Manuel Carlos, na novela Baila Comigo, a gaúcha Lilian Lemer nos deixou há quase 25 anos. Mas, como recordar é viver, ninguém melhor do que a sua filha, Julia Lemer, para falar um pouco desse verdadeiro ícone da dramaturgia. Um belíssimo livro e uma série de homenagens à atriz Lilian Lemer, mãe de Julia Lemer. Está difícil segurar tanta emoção, Julia? Olha, eu acho que, assim, eu sonhei tanto com esse momento, assim, de poder colocar o livro para todo mundo ver. Você participou do trabalho de pesquisa do livro também, né? E se mexeu de alguma forma com você? Ah, muito, assim, muito, muito, de uma forma muito legal, assim, também porque eu pude conhecer coisas dela e tomar contato com pedaços da vida dela que eu não tive acesso. E aí eu me lembrava de mim, como é que eu era criança naquele momento em que ela estava fazendo esse ou aquele trabalho. Eu lembro da minha vida encaixada ali junto com aqueles trabalhos. Se você pudesse escolher um trabalho da Lilian, qual seria? Tem como escolher? Ah, Jesus! Eu acho que se eu pudesse escolher, assim, acho que em televisão, talvez eu escolheria o trabalho mais emblemático dela, assim. Que eu acho que, com certeza, absoluta, foi o que ela mais gostou de fazer, o que ela mais se dedicou, o que mais mexeu com ela. Tanto que quando ela morreu, ainda, eu encontrei na casa dela, ainda, capítulos do Baila Comigo. Eu fui no cabeleireiro, dá um jeitinho. Foi a primeira Helena do Maneco, aquilo ali, eu sei que ela gostou de fazer, e com certeza foi um trabalho lindo dela. Claro que o video show não poderia deixar de homenageá-la também. Pra isso, a gente separou algumas cenas de trabalhos marcantes dela. Ah, amigão, vamos assistir? Vamos. Você vai ficar um tempo agora filmando em São Paulo, Janete? Vamos lá, vou assistir a estreia da minha filha, que estreou a senhora. Ai, Janete, Marília e Gabriela. E depois eu vou pro Rio Tiratelas. Ela estreou onde? Em Santo André, Gêmini. Então, aproveita, claro. Gêmini, olha, foi a segunda peça que eu fiz. Tá uma noite bonita, viu? Parece noite cidade do interior. Estrelada. Ah, esse era Baila Comigo. Por que a gente ouvia o Roberto Carlos? Eles ficaram muito amigos, não sabia, porque... É, brinda de novo, vem cá, brinda de novo, bebe. Quando eu disser pra você esperar, você espera. E seja mais educada. Sim, senhora. A Lídia também foi uma grande amiga da mãe, assim. Você não pode estudar daqui a dez minutos? Por quê? Porque nós precisamos conversar. É a senhora quem manda. Bom você dizer que sou eu que mando. Porque é justamente sobre quem manda em você que nós devemos conversar. Era lindo isso, né? Porque era um casal maduro, assim. E eles têm uma história tão incrível. Eram apaixonados, assim, também. Vamos andar de bondada? O que é isso? Quero andar de bondada com você. Linda, o que é isso? Quero andar de bondada com você. O vizinho tá olhando. O que é isso? Não pode andar de bondada com a mãe dele? Casal fofo, né? Foi um casal sensacional. Por favor. Olha aqui, a gente não tá fazendo nada criminoso, não. Somos marido e mulher. Vamos lá. Eu sei fazer sozinha. Que coisa? Então põe, macharré. Vimbrei. Tony também. O Tony também foi companheirão, assim. A mãe adorava. Teu pai é o Kim. Joaquim Gama. Ah, ainda tem essa, que o pai não era o pai. Não era o filho de todos. A verdade devia ser assim uma coisa. Boa. Agradável. E a gente mente pra ser mais feliz. Nem que seja só por um dia. Não, não, não. O espelho fica no quarto. Volta. Isso já era o tempo e o vento. Laurinda, toca fogo. Ela fazia uma das bibianas. É. Não era o fereço. Agora nada mais vai restar de ti, Luzia. Nem tuas manias, nem tua loucura, nem tua alma perversa. Essas cenas, todas essas novelas, com exceção do Baila Comigo, que eu ouvi um pouco mais. O que vocês ouviam, Luzia? Eu não me lembro. Eu me lembro assim, vagamente. Ai, vocês acabaram comigo. Obrigada, Júlia. Olha, foi um prazer. Obrigada, querida. Essa grande atriz, essa grande mulher aqui com você. E parabéns. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada, Júlia.